Bem, muito bem. Olá filhos. Hoje eu gravei um vídeo porque o vagabundo estava com um problema no olho E desse problema no olho eu fui no hospital, no pronto-socorro. Não julguem se as minhas decisões são inteligentes ou não De acordo com o tipo de ocasião, o tipo de doença, que se é que eu posso chamar de uma doença E aí eu fui lá pro hospital, fiquei uma hora e meia em pé no pronto-socorro Com gente muito pior que eu, inclusive com dengue, passando mal, morlendo, não sendo nem atendida na triagem Depois, né, eles se tocaram, tiveram senso de urgência e deram prioridade pra cortada da moça, da menina E eu fiquei lá plantado. Eu não tenho problema, eu até daria o meu, como é que fala, a minha vez pra menina Até porque ela tava morrendo, coitada. Mas não é nem só isso, é que tanto eu quanto a menina ficavam plantado Dizem que é foda. Mas tudo bem, pronto-socorro é difícil pra muita gente, poucos médicos, né É a famosa lei dos diminishing returns, né, retornos marginais decrescentes Tô tomando um machoreite de maracujá, pra ficar calmo, porque eu tô nervoso Pra dar uma equilibrada na cafeína, né E aumentar a testo. Mas lá, chega de enrolação. Hoje, nós vamos reagir a bonde do papá Por quê? Na verdade, eu gosto de reagir a coisa antiga a minha, né Já não é a primeira vez que eu faço isso no meu canal primário Tanto que eu já fiz, algumas vezes Eu já reagi a mim mesmo em uma discussão libertária de 2016 Muito bem E... Meu cabelo tá uma bosta, hein E... Pra repetir a dose, como eu não tenho os meus vídeos mais antigos na internet E eu tava nessa onda de relembrar, né Uma época de do adolescente Eu vi algumas coisas que realmente me deram uma grande vergonha alheia Eu quero compartilhar aqui com vocês Inclusive coisas que eu possivelmente seja cancelado Eu não sei nem porquê o imbecil aqui Por algum raio de motivo Pensou que isso ia ser uma boa ideia Certo? Eu não sei como eu tive a ideia genial De pensar que isso possivelmente Em algum mundo possível Seria uma boa ideia Bom Por um lado Qual que é o nome daquela mina, ó Por um lado E por outro também É muito ruim Mas é divertido, né Você pega um cara que sempre jogou Doom Eternal Jogar um jogo Jogos Rock'n'Babe Pegar um jogo Não apenas cinemático Mas da lactação Chamado Life is Strange Pegado pra jogar É o que a gente vai ver hoje E eu vou, obviamente, fazer pausas e me refutar Vamos lá Não, mas brincadeiras à parte Vamos ver, né Essa diferença Porque assim A gente tem uma essência Mas Os nossos acidentes As nossas visões As nossas opiniões Essas coisas vão mudando com o passar do tempo O que não significa Que uma piada Deixa de ser uma piada No contexto que ela foi contada E que os dias de hoje Voltaram muito atrás Em termos de humor e tudo mais Justamente por um crescimento De um totalitarismo silencioso Mas Eu vou parar de enrolação E vamos direto Porque vocês sabem Que eu enrolo aqui, né Tava muito tempo Eu tinha um públicozinho legal Vamos lá Eu já vi coisa errada aí Mas tudo bem World is Mine Lógico É um meme interno De um grande amigo meu Vitor Minaro Salve pra ele Inclusive eu vou mandar esse vídeo pra ele A gente tava jogando muito Project Diva Vocaloid Viado, né Viadagem do caralho E Jogando Left 4 Dead Isso daqui é Fear Tipo, como você mistura Fear Com Vocaloid Não sei Né Mas é uma coisa Era um meme nosso Da época Então O meme nosso Acabou virando a intro Do Bom Judo Papá Que é um canal Naturalmente de medo Acho que essa foi A última intro Que eu realmente Botei trabalho No Bom Judo Papá Hoje eu ato Chuinho Entre uma grande Perda de tempo Que era só uma modinha Do mercado do YouTube É perfumaria E uma perfumaria Que envelheceu muito mal Sabe aquele perfume Que desandou É isso É, você não gosta Hoje em dia é difícil Tipo, você tá com um tom baixo No microfone Aí você vai pra uma intro Tipo, a intro da intro Ou um recorte Do vídeo Engraçado E aí depois você tem a intro Que é uma música Que vai lá no alto E depois volta É, não sei se é só uma questão De equalização de som Mas eu particularmente Me sinto incomodado Com o microfone Então vamos lá Fala galera Do Bom Judo Papaco Outra coisa que eu gostaria De falar do Bom Judo Papaco É que o Bom Judo Papaco Do Antigo Testamento Eu tinha uma intro Que era Fala cambada de macaco Do Bom Judo Papaco Porque naquela época A palavra macaco Ela era associada A um tipo de comportamento Tóxico na internet Que não era especificamente Um insulto racista Que tinha a ver Com o acordo Da cor da pele da pessoa Como ela surgiu fora da internet Mas era uma gira Que se referia A um tipo de atitude Que a pessoa Simplesmente não tinha O comportamento decente De um ser humano adulto Isso era o verbo Macaquear E naquela época Como esse meme estava em alta Em 2014, se não me engano Em 2013, 2014 Não é a época desse vídeo Mas é a época Que o Bom Judo Papaco surgiu Eu fazia essa intro Impressionantemente Tinha muitas coisas Que hoje seriam vistas Como crimes de ódio Fala galera do Bom Judo Papaco Estamos de volta aqui Que eram basicamente Pessoas de quinta série Falando merda Eu estou pensando em fazer Algumas séries assim Mas bem descompromissadas Espero um pouco Que eu acho que Está um pouco mais alto Que a minha voz O volume do jogo Minha voz está até Decentemente alta no OBS A voz do vídeo S*** man Tem 31 minutos Esse bagulho 31 minutos Eu não gosto de entender Isso daqui não Eu vou botar outros vídeos Do Bom Judo Papaco Eu gosto de isso daqui inteiro Beleza Então é o seguinte Eu quero fazer um negócio Que porra foi essa? Calma aí Beleza Já curtiu Beleza Então é o seguinte Eu quero fazer um negócio Configurando não sei o que Ah tá Jogar uns jogos meio cinemáticos Tipo The Last of Us Life is Strange Esse tipo de coisa E eu quero gravar assim Minha primeira reação É Pra ver a impressão mesmo Que eu tive do jogo É pra vocês e tudo mais Caralho Leonardo e Shin Embaixo E é um negócio novo Até mesmo porque a gente Não tem um canal Muito enorme Desculpa gente Eu tenho TDAH Por isso que eu fico pausando No vídeo É Mais amigo mesmo Que eu acompanho Que eu tô fazendo Mais diversão E eu tô saco cheio Sabe De ficar É Aquele negócio De querer crescer Louco Não sei o que Ai meu Puta Revolt Não consegue crescer No YouTube Pra que é certo Eu tava muito bem Eu tinha um publicozinho Legal Não sei o que Tô drogado Esses memes De adolescente Me paga Desculpa E aí Com o passar do tempo A gente ficou Anonimado Graças a Deus Eu tenho um cérebro De boomer Hoje Não que os boomers Não fossem Degenerados Em certo aspecto Mas vocês entenderam Cérebro de veia Onde eu estou? O que está acontecendo? Eu acho que a geração Beme Boomer Foi uma dos principais Responsáveis Pela decadência Da sociedade ocidental Junto com o iluminismo Mas me ignorem Eu ainda não conheço Os personagens Ah, imitando o Selbit Liguei as legendas Para não ficar tempo De fazer tradição simultânea Como o Selbit Ah, então eu fui contra o Selbit Fiquei lendo o inglês Como o sotaque Barry Merger Meu sotaque Meu sotaque Brasileiro Onde está o seu Não tem um frame Não tem um frame Não muda muita coisa Não muda muita coisa Olha, o ponto 5x Parece normal Né, Tur? Então a gente está aqui No meio da tempestade Esse jogo, eu acho que é de 2011 Não lembro 2015 Qual o boomer? Ah, foi em 2016 que eu gravei Pesado assim, né? Então eu consigo rodar ele Sem muito problema Sem pegar aí O gráfico não é forte Ah, eu tinha uma 750 Ti na época Então dá pra gente fazer Eu tinha uma 650 Ti, mano? Não, já tinha a 1060 Já série de boa Aí eu quero fazer Jogos meio cinemáticos mesmo Tipo The Last of Us Aqueles jogos da Alien Page mesmo Mano, eu joguei isso daí Na 650 Ti Eu joguei isso daqui Na 650 Ti 1.20 21 gigawatts Eu vejo que eu começo a jogar Alguns jogos com mim Desse tipo de coisa E eu vejo que ele é tão legal E eu podia ter gravado Primeira reação E eu não vi nenhum spoiler Cara Meu, que medo é essa Pô, cara Foda Um tornado Eu sou muito descolado E eu acho que a música Que eu coloquei de fundo É Torneio of Souls Por que que tem um vocaloide No meio, mano? Ah, é Tinha uma Um desses bagulho Do bonde do papaco É que eu tinha uma brisa Muito errada De achar Que o vídeo ia ficar mais legal Se eu trocasse a soundtrack original do jogo Por covers de músicas famosas Eu não sei de onde eu tirei isso da cabeça Nossa Oh Parece que é Girls Daisy Que é Girls Daisy Ah, é Tinha um bagulho da Hatsune Miku Que tinha uma parada parecida Que era meio que sonhos, caralho É Oh, tinha um vilão que parecia o David Tennant Aqui não Coisas de tempo Eu lembro até hoje Que parecia Eu juro pra vocês Que eu não assisti a esse vídeo Mas eu tenho quase absoluta certeza Não assisti a esse vídeo recentemente Mas eu tenho quase absoluta certeza Que eu falo que esse cara Parece o David Tennant Inclusive, guys Inclusive Vou até tirar o meu espectralizer Pra vocês verem um pouco da cara dele Agora eu sou ele, certo? Muito bem A cara dele ainda vai aparecer no vídeo Vocês vão ver se não parece o David Tennant Tudo bem Tudo bem Ok De 10º doce De 10º doce De color De 10º doce De 10º doce Agora Você pode me ajudar Exemplo de um fotógrafo Perfeito De 10º doce Você vai dormir E... Eu não sentia como um sonho Nossa, que bizarro Ficou Que bom 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 Ah, rapaziada Puta vídeo chato, né mano Esse jogo é chato pra caralho Ó, vamos até trocar de vídeo Aqui Que vai tomar Que jogo Chato pra porra Eu joguei esse jogo Eu zerei esse jogo Eu peguei mais de um final Nesse jogo E eu só gravei o episódio De um bom de papai Porque esse jogo É absolutamente chato Eu fiz um playtruck De Strider Calma Strider Strider? Não Eu comecei um playtruck De Strider Eu fiz um playtruck De Skyblazer Era inclusive esse Que eu não falei No vídeo de Mega Man X5 Inclusive eu gravei O segundo vídeo De Mega Man X5 hoje E deu tudo errado Porque eu vi o meu vídeo Inclusive eu vou mostrar pra vocês Porque ele tá como não listado Aqui no bom de papai Pra vocês verem o bug que deu E a raiva que eu tenho Do bug que deu Aqui Desse 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 vídeo Guys Quer ver? Mega Man X5 Ó, jovem dinâmico Tá? Beleza Era isso Certo? Blá 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 Eu tava jogando a versão Do Legacy Collection Mas agora O gameplay já tá focando Do Retro Art Porque dá pra colocar O patch Do Improvements E o Tweaks no X6 Como dá pra fazer isso Eu simplesmente pensei Ah Por que que Já que eu vou gravar Isso na Mega Maratona Teoricamente Porque eu também sou vagabundo Tá ligado? Tipo, ficou com a tela do menu Desde o começo do jogo Até aparece Eu selecionando o menu Mas quando eu entro no jogo O próprio Não tinha achado Ele trava na tela de seleção O visual Isso é um bug do OBS Já aconteceu várias vezes Isso daí Isso é um negócio que me Incomodou bastante E por isso Eu vou ter que regravar tudo Inclusive as piadinhas Não vai mais ficar natural O bagulho Mas enfim Agora Eu vou abrir aqui Um outro Alguma outra coisa Antiga Tem que ser antiga, mano Ó É... Mega Man X5 Match Racks E a volta do Dynamo Precisava ser Dynamo Podia ser Jovem Dinâmico Que foi justamente Piada que eu fiz agora Mas o que eu O que eu tô querendo ver aqui É um negócio Engraçado Uns vídeo engraçado Calma Tinha um vídeo Dos 0 No Mega Man X4 Que era engraçado Ó Strider 2014 Trailer Comentado Tipo eu comentei outra coisa Do Strider Mano O do Strider é Crinjaço Véi Crinjaço Tem aqui ó Jogando De um 64iX Que eu falo do meme do racismo Do meme do racismo É demais Cara Do... Do Gaudio Jogando LoL Mano Nossa Não Era demais Esse canal Aqui Dava uma boa Voz de prisão Tipo Não fosse duas pessoas O público Do... O público desse canal Já muito do j... Ó vamo lá Esse daqui Tá horrível Porque eu simplesmente Não Cês vão Ver a legendária Intro do canal Bond do Papaco Nesse exato momento Vai Vamo Vamo assistir Essa porra Que agora O bagulho Tá da hora Rock and Baby Ó Isso daqui Pra dar um strike No meu canal É maravilhoso Né Ó Como que eu nunca tomei Strike No Bond do Papaco Com essas músicas Né Mano Ou whatever Cara Esses são os últimos Segundos de vídeo Que eu narro Em tempo real Que eu to gravando vídeo Devido a problemas Com o jogo Tá mais alto Não Deixa É 1.5 Só Pra ficar Tancado Então É Olha como minha voz Era mais grossa Até se tu tava Estralando Nessa época Nossa Adolescente Né Mano Cometi o pecado Da castidade Daquele jeito Não Vai Vamo lá Vamo lá Pra não esquecer A gente vai matar Uma Tex Agora E Antes disso Eu vou mostrar O que eu fiz Eu fui até a fase Do Desiglow E peguei A parte da armadura Depois eu pego O Tank Heart Tem que gravar Pegando o Tank Heart Também Mas precisa mesmo Da Gaia Então A gente Vai É Tipo Você tem que Primeiro arrumar Uma namorada Aí ela trai você E aí você tá apto A pegar o item Entendeu Porque aí Precisa da Gaia Passar aqui O filminho E aí a gente já começa Beleza Valeu gente E é aqui que começa A putaria Bom Deu um É aqui que começa a putaria O cara jogando Mega Man E tem a audácia De falar isso Uma travadinha de lives Aí logo no começo Já da fase É Começo Entre aspas Eu cortei Toda aquela chatice Do meio da fase Que eu joguei Não sei nada É que nem o cara Aí pro culto evangélico Falar Que que o nome é Essa putaria Botar uma música Ducata Tá ligado Eu tenho coisa Mais fora de lugar Do que isso Pra gente direto Pro ponto Eu acabei Perdiçando Ah Eu tô com uma dor Na face a plantar Que é foda Porque Depois de toda Essa brincadeira Só sobrou duas horas Pra matar dois boss Ou seja Dá pra fugir Ah Viu rapaziada É assim que você Pega o item Então pra voltar Ó Eu vou postar Isso num bonde Do papaco Sim For the sake Of entretenimento Vou postar Em dois canais Ao mesmo tempo Que é a pior decisão Que alguém pode Tomar no youtube Imagina E se eu processo Eu mesmo No meu canal Do bonde Do papaco Chega Vai Eu tô viajando Ó lá Ainda vou ter que esperar A colisão Ó Ó O cara Era bonde Machar diálogo Hein mano É criado Puro suco Do my great x5 Ainda sou Mas fora isso Nenhuma outra cagada Né Cometida nesse vídeo Oxi Já cortou Tramonta 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 afiada Apesar de que Né gente Tem um probleminha Ah não tem mais OST Né Isso se deve Gente Ao pequeno detalhe De É Essa era a fita Né Eu Narrava E editava Ao mesmo tempo Né O cara É Multifunção Hoje Minha edição É basicamente OBS Inclusive O Henry Me mandou um áudio Vocês vão ouvir Esse áudio Que ele falou Que eu sou muito bom No OBS Que ele aprendeu A mexer no OBS Por minha causa Que ele baixou O OBS Por minha causa E que eu sou muito foda E eu falei Que eu ia vender O curso mestres do OBS Só que assim como Ele não tem Informação em música É Mas fala de música Eu também não tenho Faculdade de OBS Né Então aí não daria Pra fazer Deixa eu ver aqui Vamo lá E eu fiz Peraí que Bubou aqui É O touch O cenário Dentro do OBS Lá com as pastas Tudo certinho Agora por exemplo Se eu for Recever um convidado Fazer uma live Junto Eu consigo Botar ele Junto comigo Sem ter que Criar todo um background Não precisa ficar Criando 25 backgrounds Só crio um background Só no Pra parte da web Fazer também Vídeo de introdução Botar vídeo de introdução Pelo que tu me instalar Já botei vídeo de Saída Que é um vídeo Que quando acabavam os vídeos Ficou bem profissional agora Véi Vamos pra caralho Valeu mesmo E eu basicamente Falou Você é muito foda Eu falei Ah obrigado Eu sei Bom Vamo lá Mas também Não é bem assim Eu sou mais foda Então brincadeiras à parte Eu sou muito bom No OBS Sou mestre do OBS Inclusive Vou lançar esse novo curso Vocês estão preparados Pra comprar Assinem o canal Que eu faço Mestres do OBS Pra assinantes Ai eu tô gravando Meio tarde Aqui Parece muito Que eu tô tentando Seduzir alguém Com essa voz Muito Muito Jack Pra caralho Mentira É Jack Só o gamezinho Jack and Deaths Vou colocar o OST Se não bugasse O jogo Olha que voz de Jack Parece que é muito ASMR Ele ia vir com A versão adaptada Do PC Ficou meio foda Aí o que eu fiz Ficou meio foda Falando com os tuzinhos Assim Eu vou até morrer aqui nessa parte O fato é que eu vou ter que passar tudo de novo Não devia quebrar E ter lava Nessa parte Eu morri exatamente desse jeito hoje Pegando o item Bom Ih cara Você viu como o tempo passa E nada muda Vou ver se em OST Tem que fazer trilha personalizada Essas porras Trilha personalizada Era assim que eu chamava A baianice Desculpem aos baianos Vocês não merecem ser comparado com isso De colocar Musiquinha no lugar Da música do jogo Ah é porque os jogos de Os Mega Man X de PC Não tinha música de fundo Era só o som da Realmente Era por isso que eu colocava Musiquinha de fundo Mas ainda assim Puta ideia de jiripo do caralho E aí dá merda Porque foi tudo maior que a minha voz O bom é que no X Legacy Esse problema é corrigido Ele ficou maior Depois Quando eu mudei o equipamento de som Ficou ridículo Quando eu ouvi O som do jogo Mas a Alya é chata pra caralho Realmente Esse é um puta ponto negativo Do Mega Man X 5 mesmo Fica falando né A gente tá no meio A gente quer se proteger Ainda bem que o Mega Man X 5 Improvements tira isso Apesar dele bugar os sprites Na fase do Duff McQueen O fogo ela ficava falando E botar a horrível abertura Japonesa do Mega Man X 5 Esse é um dos raros casos Que a abertura japonesa É pior que a americana Tudo bem Isso enche o saco Tudo bem É interessante a gente saber Que a gente pode esconder E ir atrás sim Mas não precisa ser mais direto Você viu como um moleque cabuloso É um dos raros casos Eu nem espero muito Eu já vou direto Pro negócio de desproteger E de cima já Não perco tempo não Não façam isso A menos que vocês sejam muito bons Eu já falava com um favelado Mas qualquer desses Na real Pode pá O bagulho é louco O bagulho preto Dá pra vocês se defenderem É uma música do jogo Não dá pra ouvir Aí eu fui ver lá com o Retet novo Essas porra Tava realmente ridículo Nossa mixagem de áudio Era demais Era demais A gente era o DJ Manet Mas fora isso Dá pra vocês quebrarem Isso daí direto Eu sou cagão Eu morro em mano Eu fui direto Na run Que eu fiz agora A gente tinha mais um outro Charge já E eu mudava de área Antes de vir a lava É lobinha Isso daqui é uma referência Ao Olavo de Carvalho No jogo Eu não sabia que a distância Era tão enorme E eu fui pular No dash and jump Lá pra pegar um Dash and jump Que era É, jump and dash Uma parte da armadura Só que na verdade Você precisa da falcon Que você dá malvoadinha E eu já sabia disso Mas aí achei Ah, relaxa A distância não é tão grande assim O cara vai tirar Ó, eu fui lá E enfrentei o dragão Mano Eu não sei o que é pior Mas realmente Me dá uma agonia imensa Ouvir a minha narração Que não é simultânea No meu gameplay Falar É, de vez é isso Todo o bico E com essa porra Dessa proximidade Do microfone Que Ataca o meu toque Pontinha, mano Bem no limite Aí eu do que não dava E desistiu Não, mas era esse padrão De qualidade Os vídeos do Bond Do Papato Vocês não estão ligados Era horrível Mas era muito divertido De fazer, mano Era muito legal, mano Era muito mal produzido Mas era muito legal, mano Eu sabia editar os vídeos Mas eu sabia mixar o áudio Mas edição bem tosca também Nível Movie Maker Ah, eu fazia uma melhoria de cores também Mas também era péssimo Eu volto mais tarde Não posso mais perder tempo em fase Olha isso O foda é que a gente sempre gasta alguma hora Jogando qualquer fase Eu até me venho Estuprendo o Dynamo Isso é muito chato Vou dar uma pausada aqui Rapidamente Eu sou retardado Eu sou retardado, né, gás? Sério É sempre interessante Estivar em continuidade Tem que não gastar muitas horas Só para o discriminho das 11 horas Mano, eu estava pensando em gravar Mega Man X Comand Mission Jogaços Mano, eu não consigo me tancar Não sei, sinceramente Eu vou até trocar aqui, ó Vamos ver aqui o speedrun da Jungle Ó, 2 e 13 Vamos ver Chega! Mano Ó, seriamente Eu vou tomar um strike gostoso nesse vídeo Só porque eu sou um canal maior hoje Fala aí, galera Agora eu vou fazer um speedrun Aqui no canal Coisa diferente, né? E para o meu vídeo de sexta Porque Speedrun O cara mandou uma Uma skill do Saber Que deixa o zero Mais frames parados Eu não tive muito tempo também De fazer O cara faz speedrun de uma fase É, maravilhoso É, o vídeo tem um like E é da própria conta Do bonde do papaco Uma coisa legal pra vocês E eu consegui Descobrir um jeito De gravar o Zay's Ness Só porque eu falei Agora o pessoal do meu canal Vai procurar esse vídeo E vai dar 40 likes Nisso daí Pro... Acabei de estragar Um grande meme Ah, pros vídeos Você vê como meu alcance é grande, né? Eu tenho 3 mil inscritos Vou ganhar 40 likes Eu sei que é exatamente isso Que vai acontecer O que eu vou fazer De Super Nintendo também No meu canal Por exemplo Terminar o Skyblazer Caralha 4 E pro Play 3 Eu... Você viu? Aqui vai ter umas 200 views E vai ter 40 likes No vídeo que eu tô assistindo Aqui Tentei gravar o GTA 5 Na época que eu não sou, cara Caralho, o Man in the Box Eu sou 8-bit, velho Eu sou bom demais É o rei da edição É o rei, mano É o Editas Que eu gravei com o iPhone Aí deu uma estrela com o iTunes E não deu Caralho, eu gravava de iPhone Eu gravava Street Fighter 4 Não era Street Fighter 4 Eu não era um jogo do Play 3 Gravado de câmera de celular Igual no primeiro vídeo Que foi de Shadow of Colossus, não Foi de Crash of Titans No PlayStation 2 Com câmera de celular também Acabou não dando certo E era aqueles celulares multimídia, né Era nem smartphone ainda na época, tá vendo? Com a thumb até pronto O cara vai pra trás O cara não sabe Mas a vida tem dessas, né, gente? Então... É... A vida tem dessas, companheiro Bom... Eu aguardo, então Essas férias... O Zero é vermelho, né? Comunista A gente vai ter uma atividade Da hora É... Quanto ao que? A gente vai gravar E se for o Zero negro Ele é anarquista Posso ideia? Tô pensando em fazer umas coisas legais Dar uma revolucionada Comprar uma placa de cultura Dar uma revolucionada Da hora De Natal Cara com o Zero vermelho Falando essas coisas Tal? Pede pra alguém? É... Se bem que comunismo É mainstream no Brasil Há... É... Décadas É... Eu vou começar Pra tocar violão também Vai poder ajudar Com a trilha sonora do canal Caralho, eu queria tocar violão Pra gravar música pro canal É... Caralho É... Eu... Faço algum improviso no violão Aí a vida do Naim É muito bom esse auto-bullying Muito bom já Algumas coisas de Nirvana Sei lá Nirvana no violão Com trilha sonora de gameplay Caralho O cara é revolucionário mesmo Puta que pariu Tá, então Esse foi meu recado rápido Agora eu vou deixar vocês Com gameplay e... Nossa, que gameplay em high level Não, não é um gameplay ruim Se bem que até os controles do Megamin X4 Ele... Mas... Pra um padrão de speedrun O cara já ia tá glitchando Voando Já teria terminado a fase aqui já, tá ligado? Pro speedrun Speedrun Que isso, mano? Que isso, mano? Primeiro, mas... O jogo inteiro Agora eu finalmente vou pro terceiro Caralho Terceiro ano, mano Tava aí pro terceiro ano, né? Caralho Dez anos atrás Onze, né? É Cês viram que FTPs? Bom Eu vi Falou, gente Paz, amor e empatia E até o próximo vídeo God damn it, man Eu falava o quê? Caralho Eu imitava o particular bem Que cringe, hein, mano Cara, eu era crinjoso Desse, cara, mano Paz, amor e empatia, mano Eu sou de meme E eu vou terminar o vídeo Falando essa bosta O pessoal veio aqui Calma aí Eu prefiro mandar todo mundo Ir com Deus Porque Deus é a verdadeira pessoa Que cês tem que olhar E falar meu ídolo, né? Não é nem ídolo É adorar o verdadeiro E ir com Deus Que encarnou e morreu por nós E eu não tô de meme Eu não estou de meme Fala aí, gente O Versailles tá falando isso Num tom humorístico Eu não estou nem um pouco de meme Hoje a gente toca um vídeo Inesperado Ah, assim na sua cara Oxi Caralho Calma aí Calma aí, viado Tá por ejaculação precoce Eu não esperava por essa, cara E nesse vídeo Eu vou comentar O trailer Ó, a risadinha foi inesperada mesmo Trailer, né? O gameplay trailer Do Strider Hero Porque não tem Esse Strider novo Que vai lançar no trailer Ainda não tem nem demo Então eu tô comentando aqui Ah, tava comentando o trailer Que é a mesma coisa Que a primeira fase, né? E a demo Tem um gameplay de boa Tipo, não tem muito Que reinventar Strider também, né? É um platformer 2D Hacker Slash Beleza Esse inimigo Sidescroller, né? Como o pai adora Eu só jogo essa merda Sidescroller O gameplay o cara tem habilidade Pra caralho Eu, assim, tava funcionando Interwebs e achei isso E, cara Eu já tô a meia hora Falando merda Sobre eu mesmo falando merda É... Há 10, 11 anos atrás Aqui, ó Já 10, 11 anos Animal, véi Olha aí, começou Pocaninho Vocês podem ver Que é que nem o antigo de Play 1 E esse jogo Eu conheci como Marvel vs. Que nem o antigo de Play 1 Pra quem tem a referência, né? Capcom Olha, as grandes jogos Strider Inclusive eu tô pensando Em reviver a série aqui Do Bond do Papaco Porque Bond do Papaco É, tem que dar um respiro final, né? Só uma comemoração, tá ligado? Igual reunião de colégio, tá ligado? É tipo isso, mano É literalmente uma reunião de colégio Porque isso daqui É da minha época do colégio Hum, não mesmo Quando eu era moleque Essa nova fase do Bond do Papaco É bem descrita Como uma reunião de colégio, tá ligado? Eu conheci esse cara E caramba, mano Que OP aí Eu já tô tendo uma crise De meia idade aos 27 anos Isso daí é padrão de Rockstar, né? Da filha do Carl Marques Eu fui procurado De jogador de que jogador E joguei a versão de Play 1 Muito boa É boa mesmo Assim, não tem o mesmo gráfico do Marvel O mesmo gráfico do cara Que quando ele tá no Marvel Apesar de ser dois jogos de Play 1, né? É que eu acho que foi Meio no começo do Play 1 Tem meio aquele gráfico de SNES E aqui já é um negócio mais trabalhado, né? Aí eu já começava A achar meu caminho de Gameplay Com comentários informativos Que é bem melhor Do que ficar Eu acho que, né? A questão da retórica É algo que você tem que desenvolver E é um músculo que se atrofiar Depois você tem que novamente, né? Desenvolver isso daí, né? Apesar de retórica também ter técnicas Mas isso que eu tava falando E eu acho que de certa maneira também Além, junto com os estudos e tudo mais Foi importante pra desenvolver A minha capacidade de falar Por mais que aqui eu ainda tava com Não apenas uma voz mais grossa Que eu acho que assim A voz do homem É bom que ela seja grossa Mas também não aquele grosso demais Um grosso ainda meio, certo? Com uma lemolência Mas que não é muito Não é fino, entendeu? É a voz de homem Que inclusive é cientificamente Considerado como mais atraente E que também tem um pouco mais De fluidez no falar, né? Achar a própria fluidez da sua fala O seu ritmo de fala É um negócio muito difícil, né? Assim como o timing de piada Também tem muito a ver Com a construção da piada E com uma percepção De quando você acha Que é o momento certo Pra entregar aquela punchline Tipo, não é uma ciência exata Entendeu? Dá pra você estudar com média E tem gente que tem facilidade natural Em falar besteira, como eu Mas ainda assim Eu acho que eu posso melhorar Nesse sentido Mas eu quero manter a coisa Da maneira mais orgânica possível E por mais que aquela época Realmente eu tinha um pouco de dificuldade Não apenas em termos de mixagem de volume Mas até mesmo de fala Isso foi importante pra minha evolução Entendeu? O meu aprendizado Então assim Você que quer começar Com produzir conteúdo Primeiro Eu acho interessante Você falar de alguma coisa Que você ache construtivo E não apenas jogar Porque eu gosto muito de jogar Ainda gosto de fazer conteúdo de gameplay Mas eu sei que esse não é o primário motivo Pelo qual as pessoas me seguem Apesar do meu público gostar De me ver jogar Eu gosto de falar sobre economia Eu não falo isso só porque Isso me fez ter 3 mil inscritos Que também não é grande coisa Mas pelo menos eu tenho minha comunidade Mas é uma coisa que eu gosto Que me faz bem Que eu estudo Que eu gosto de estudar E que eu gosto de compartilhar conhecimento Claro que eu sou muito limitado Existem outras pessoas Que estão way ahead of me Bem na minha frente Mas no meu caso É uma coisa que eu gosto de compartilhar Eu gosto de compartilhar insights Pensamentos e tudo mais Com o meu público O que eu quero Ele concorde ou não Entendeu E abrir lógico Um espaço para discussão saudável E quando não é saudável Eu mando o cara tomar no cu O que ele for isso Entendeu Então foi um processo Realmente As etapas que você está na merda Elas são necessárias Eu já dizia até o Guilherme Freire O Júlio César Começou limpando merda de cavalo E estudando Ele não começou do alto Ninguém começa do alto É uma questão de uma evolução Certo No século XXI Não estou me comparando com o Júlio César Mas é só para você ter um parâmetro Do que significa Uma evolução Uma progressão E um aprendizado Então tem que ativar É O papo é diferente Aí você está vendo Que vai ter algumas faixas De funcionar Que é o Lembra X8 E me encontrar Encontrar o meu Encontrar o meu estilo Foi muito difícil Porque eu Por muitos momentos E eu acho que isso daí Foi uma falha Em certo aspecto Na minha vida também Eu simplesmente queria Imitar pessoas Que eu achava engraçado Né Ao invés de achar O meu próprio tipo de humor E eu acho que De certa forma O que eu assistia A Pânico A Ernest e Renato As amizades que eu tive De certa forma Ajudaram De certa forma A desenvolver O meu senso de humor Mas ainda assim Com alguma coisa única Própria da minha pessoa Entendeu E isso é muito difícil Entendeu Então é óbvio Que vai ter gente Que vai querer me imitar Assim como eu Quis imitar o SMzinho E outras coisas do tipo Mas é uma coisa Que com o passar do tempo Você começa a fluir De maneira mais natural Mas eu não acho muito bom A gente querer imitar Mais ou menos O estilo de uma pessoa Porque não é natural Não é autêntico A autenticidade Ela é muito importante Quando você vai criar conteúdo Quando você vai ter essa criatividade Você tem que imprimir um pouco Da sua personalidade Aquelas coisas Não é autêntico 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 Nossa A mixagem de áudio Era realmente muito ruim Uma hora o áudio do jogo Estava melhor Outra hora o mesmo Até mesmo Como eu já falei Em um vídeo No Metal No Mixx Ele ficou muito mal mixado Eu separei em duas trilhas E ficou péssimo De arrumar o problema Do áudio A questão do híbrido Também pega muito Coisa que no OBS Eu consigo controlar Acho que eu tenho que aposentar Mesmo no NVIDIA Shadowplay Quando eu quiser comentar um vídeo Ou fazer o que eu fazia aí Tipo Comentar depois Eu acho que não é A melhor coisa do mundo Ou melhor Não emulando O que eu estou Jogando na hora Mas de repente Fazer uma fala Com o gameplay de fundo De repente lendo um texto É uma coisa que ainda funciona Eu acho que funciona Muito bem no canal Mas nesse sentido De ficar comentando O meu próprio gameplay Eu acho que é um negócio bacana Eu não sei É a minha impressão Certo? É uma coisa que eu não pretendo fazer E se eu for gravar um gameplay Provavelmente eu vou fazer isso Pelo OBS Apesar de eu ter tido esse problema Com o Mega Man X5 No Metro Art Agora eu vou começar A gravar gameplay Só de janela Se for esse caso Ver como que estava sendo capturado E por aí vai Mas pelo que eu acho Aqui o Metro Art Ele estava numa janela Isso que é estranho Mas Enfim Depois a gente vê isso daí E realmente Configura bonitinho Aí tem umas bandeiras Eu falo soviética Mas não Não é não Estava vendo Então esse lugar É Aí ó Vocês estão vendo que lembram Um pouco o cenário do X8 Por que eu estou falando De neo-soviética Não estou nem prestando atenção No meu comentário Por isso que os vídeos Acabavam ficando desinteressantes Sabe? Eles usaram Estão meio que reciclando E vocês viram que ele está Num lugar meio velado Sei lá Mas é difícil Tipo eu não posso me crucificar Mesmo Tá ligado? Realmente era difícil É difícil você achar esse ponto Sabe? Até mesmo para você achar O equilíbrio De ficar quieto Falar É difícil treinar E as vezes você acha Que vai ficar quieto demais Aí eu não falava Absolutamente nada Ou Fazia os comentários Incidentais Ou ficava quieto demais Eu falava de um jeito Desinteressante Não é fácil Não é fácil Acho que é Uma coisa do dia para a noite Levou anos Para desenvolver Uma capacidade Nessa desenvoltura Acho que gravar vídeos Com amigos Me fez muito bem Também A virtude de 2016 Porra de lugares Estou viajando Pra caralho Mais bonito Então Aquela tossidinha Mas pelo menos Estourava o mic Como tossia Eu não manjo muito O mic Tô falando igual o jovem O microfone Da parte técnica Desse estilo de jogo Só gosto de sair Sentando a porrada E pegando isso Mendo Então Se for manjar Da parte técnica Vai ser quando ele Fazer um possível detonado Isso daqui Ah mano É legal Mas tipo Realmente o comentário Foi uma coisa que matou Do 64 Acho que o áudio Também não estava Grande do 13 Era na época Do 64 ix Nem tinha lançado O port da Bethesda Era um port da DR-1 Estou aqui Eu lembro Mas aí ele começou A bugar no Windows 10 Porque tipo Ele era feito Para Windows 7 Tinha uma escuta assim Tá ligado A câmera movia para cima Tinha uma parte de problema Nessa época Ainda rodava Porque eu acho Que ainda tinha Windows 7 Na época Meu nome é Bruce Só que não Estamos jogando Doom 64 Galera do Bom Dedo Papaco Acho que Doom 64 Foi o primeiro jogo Que eu joguei De Nintendo 64 Não foi nem Mario 64 Watch me die É essa daqui A gente vai Fazendo o trabalho Esse é o Doom 64 Só que é o Doom 64 Ix Você tem certeza disso? É o Doom 64 Ix Porque a versão De PC Feito pelos caras Da BR Doom Exatamente Por isso que você Não pode ter muita certeza Bom Eu não falei isso Para o Gaudio Whatever É Nossa Tá dando lag Por que que tá dando lag Não é para dar lag É Doom mano Porra PC aí Só porque é Doom Não pode dar lag Olha o preconceito Preconceito O meu PC é uma merda Ah é Hoje Quando você estava Ah vamos ver Vamos ver Qual que é a pedra Off A gente estava Numa partida E os cara Alegaram racismo Ou era num vídeo Aí eu lembrei de você Eu falei Pô Minha memória já era péssima Desde aí né Pô Essa aqui é pro Gaudio Pô Morreu O cara O cara fala assim Ah racismo O cara levanta a taça E fala Essa aqui é pro Gaudio Era um vídeo Do Youtube Alguma coisa Que eu não lembro É muita droga Foda Bom mas enfim O pai vai ver aqui Um último vídeo Do mundo E aí Se vocês gostarem Disso daqui A gente vai ver Inclusive tinha coisa Mano vi T3 velho Caralho Eu fiz vídeo T3 igual Na época Da The Portal Games Eu acho que era Eu acho que era O vídeo Da The Portal Games Do Igual do Da The Portal Games Eu baixava Tipo O jogo pirata Quer dizer Pirataria jamais Né rapaziada Eu sou pro herd Da pirataria Bom vamos ver aqui Avaliação da edição de imagem Isso daqui vai ser interessante Ah é Tinha o Left 4 Dead 2 Com o Lynx Depois Com o Lynx e o Gaudio Depois eu gravei com o Munaro Era uma fita assim Zelda Mini Cap Que era do Mano era do GPA Se não me engano Esse jogo Que o Gaudio fazia Aí o Gaudio dava Tipo um Como é que fala Ele dava um super pool Que ninguém sabia Como ele dava E a galera ficou Me perguntando E falou Rapaziada Eu não sei Quem gravou esse vídeo Foi o Gaudio Eu só administro a conta Cara Ah o glitch do GTA 3 Ah o Car Crusher Tática de Cadeça Secreta Do Mega Man X4 Né Esse vídeo aqui É demais Esse vídeo aqui É a mais Eu tô vendo O que que mais Dá pra gente ver aqui Wild Guns Metroid Fusion O Lynx fez uma série De Metroid Fusion Que ele também Foi um dos primeiros Do Metroidvania Mano Eu podia até fazer Ele é Sinfonos of the Night Mano Só que aí Eu também vou querer demais Você testou O emulador de GBA A gente postou O teste do emulador De Game Boy Advance Ó teve Chrono Trigger Ó o Gustavo começou Com Chrono Trigger Só fez 3 episódios E o terceiro Não tava sem som Foi aí que ele parou De fazer Eu fiz um gameplay De Osword Com Lynx Caralho Fiz gameplay gravado De TV De TV De TV De Saints Row The Third Caramba Mano Ó tem muita coisa Nesse canal Caramba Caramba Eu tinha alguma coisa Que eu queria lembrar Recadozinho É que tinha alguma coisa Que eu queria lembrar Pra mostrar pra vocês Mano Mas eu acho que Tipo Se vocês quiserem Que a gente vê Mais coisa do Bom De Papá Especialmente né Detonado de Mega Man X4 Mega Man X5 Né A gente pode fazer Isso em live Inclusive tem Conteúdo que tomou Copyright Ó tinha até Zoeira com jogador Pro Player de LOL Ah a gente jogava LOL Na época Achei 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 Mano Tem gameplay Atrasado pro Enem Enviado Caralho Mano Gameplay pobre De Strider Detorado Essa daqui Eu quero muito Mostrar pra vocês Mega 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 Foda-se Depois a gente olha O resto Mas Papoleta Era muito bom E depois vocês podem olhar Encerramento oficial Gameplay de Skyblazer Mas ó Tipo Véi GTA 3 Mano Deixa eu abrir aqui Pra vocês verem GTA 3 Caralho Mano Esse é um dos jogos Que eu mais gostava De Playstation 2 Eu lembro que a primeira vez O meu amigo Vitor Ele tinha um Play Ele tem Até hoje eu acho que ele tem Um Play 2 bloqueado Sem o chip Sem o mod chip Isso daqui é praticamente impossível De se achar no Brasil Acho que ele provavelmente Importou Não tinha o mod chip Mano Ele era o único amigo Que eu tinha Que tinha o Playstation Bloqueado Então eu digo Um grande abraço Pro meu amigo Vitor Aqui 45 minutos de vídeo E ele me emprestou o GTA 3 original Eu joguei Eu joguei pra vocês Era um dos jogos que mais ele marcou Foi o GTA 3 Nem o San Andreas Marcou tanto quanto o GTA 3 Tá ligado? Não importa o quanto eu afine a minha voz Ou o quanto eu imite a voz do Kurt A minha voz Ah, não acredito que eu queria Mano, tanto que pariu Mano, que tristeza Me dá uma depressão só de assistir Me ouvindo falar Que eu queria imitar o Kurt Comando Isso vai continuar Pelo menos eu acho Que é uma merda Triste Porque eu queria Ter uma banda grunge Mas, whatever, né? Queria ter uma banda grunge Ah, pare de tocar grunge Vai gritar igual cachorro No Death Mountain Beleza É... A gente vai fazer O cara desabafava Falava uns bagulhos Nada a ver Nada a ver Também, né? Oh, na moral Mas também tinha uma falta de noção Do caralho, né? É uma coisa que Porra, se alguém mais velho Não falasse aquilo na época Iia falar Não, foda-se Eu faço o que eu quero Eu olho isso hoje, mano É uma vergonha própria, né? Não é uma vergonhadeira Fazer uma missão Eu meti num fuscinho aqui Aqui pro... Chega aqui o pau mandado dele Eu... Mano, eu preferia muito mais Me ouvir criança Com voz de viado Do que ver essa... Ver essa porra de... De viadagem do caralho De Kurt Cobain Os caralhos Traduzi Qual o núcleo do Kurt Cobain, mano? E daí se ele foi assassinado E não se suicida? Luigi mandou você ler essa porra É simplesmente intancável, guys Mas ó, aqui ó Pra comparação de imagem Eu aumentava a nitidez do jogo Ô, porra Fazia uma puta edição de imagem Ô, eu fazia uma puta edição de imagem Olha que edição de imagem Não, era foda Era foda Não, parabéns Parabéns Ô, na moral, mano Ô, parece outra coisa, mano Parece quase aqueles filtros Só que muito HD, mano Não, ficou bom mesmo, mano Eu sinto sacanagem Caralho Muita edição de imagem, mano Vamos ver o que a rapaziada falou aqui Ninguém falou nada Ô, o que que é isso? Cara, era muito bom Ô, desculpa, mano Sem querer me gabar Mas isso daqui Isso daqui merece appraisal Merece Cara, é literalmente Uma cópia melhorada Do Victor Lincoln Mano, muito legal, cara Não, realmente, mano Eu vou até dar like Com a minha própria conta Nisso daqui Ô, cara, muito bom, mano Bom, vamos lá Táticas e secreta do zero Eu ensinei o hyperslash Falei que o Links Não conseguiu fazer hyperslash A graça desse vídeo É que eu fico imitando o Zed Rua, rua, rua Caralho, era bom No hyperslash, hein, liado Pai, é zica, mano Melhor do que hoje Hoje eu não faço um terço disso Pior que no Mega Man Zero Nem dá pra fazer dash cancel Porque ele usa o sabre Até dando dash Interessante Aí, o que que vocês fazem? No Playstation Você usa o digital No uso analógico E o cara Se pegar o jeito Desse daqui Eu faço Dou uma dica Vocês podem treinar Com o primeiro chefe Lá do Antes do Ah, essa é a graça Só toma cuidado Com os projetos Aqui, ó Essa é a gracinha do vídeo Dele com o Rua, rua, rua Embaixo Rua, rua, rua Com o Rua, rua, rua Embaixo Rua, 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 rua Aí degenerou, né? Ah, olá senhor Olá senhor É da hora Ai meu pé Ai meu pé Olá senhor Vamos ver a qualidade do game Nossa Que coisa horrorosa Ai Jesus Vou pegar um jatinho particular Porque eu sou um cara muito humilde, né? Acho que esse foi o último save bom Pro time de Saints Row The Third Foi no Play 3 Depois eu joguei no PC Mal parei de jogar Mal parei pra jogar Pessoas humildes Vamos pegar um jatinho particular Ó Fala aí Não, mas era da hora pra caralho Foi ver esse jogo, mano Tipo, a gravação tá uma bosta Mas, mano, jogar esse jogo era muito foda Olha aí Esse foi um dos jogos mais divertidos do Play 3, mano Era mais divertido até que GTA naquela época Eu ouço dizer Cara Tocando o Shadow of the Devil Do Mutu Play Crew Do Rock Baby Esse daí é do Guitar Hero 2 O Guitar Hero Nossa, ainda cortava Eu não conheço as bandas pelo Guitar Hero Por exemplo Minha banda favorita, Nirvana Eu conheci Não, não foi no Guitar Hero Minha banda favorita até hoje é Mega Death Só que o... Hoje eu ouço outros Metal, né? Não ouço só Trash Hoje eu ouço mais Death Death também tá entre minhas bandas favoritas A banda Death, né? Banda Death Vai tocar lá no programa da Luciana Jimenez Fala aí, galera do Bom Víde Papá Não, mas esse gameplay aqui eu tenho que zoar Esse daqui vai ser o último da noite Prometo pra vocês Vocês que... Você é muito pica Se você acompanhou até aqui Parabéns Você é foda Você tem a mesma demência mental aqui Parabéns pra você que acompanhou até agora E se você acompanhou até agora Antes da gente ver esse último aqui do Strider Você digita aí nos comentários Em baixo Como se quiser escrever Você pode escrever com R, com H Tanto faz Em baixo É o que você vai comentar aqui no Ipsis Literis Abre parênteses Quote Em baixo Fecha parênteses É isso que você vai comentar Se você assistiu até aqui Você pica, mano Parabéns, mano Te dá um real Eu tamo aqui fazendo É mesmo Vai O meu primeiro, né? De muitos gameplays de Strider O novo Primeiro de muitos Ah, se bem que eu gravei mais alguns, né? Eu acho que eu gravei mais uns quatro Então, se liguem que Gravadaço da TV E nesse Detona Porque nós não tinha Nada parava nós Não tinha placa de captura Porque as placas de captura Eram só as caras Não tinha essas pequenininhas Que nem eu tenho hoje Nem sei se ela tá aqui Pra mostrar pra vocês Não tá, foda-se Mas nós não parava, né? Gravava de celular mesmo Nós fazia até uma montanha aqui Pra colocar o celular em cima Uma montanha de caixa de sapato Pra colocar o celular em cima Pegar no ângulo E gravar o gameplay Pra vocês Porque aqui a gente é comprometimento Nada com eu Terminar aí Comprar o jogo Que eu já tô atrasado Não, ó Ficava ruim Péssimo Mas dá pra ver Que tem um joguinho Rolando, tá ligado? Também é Não dá pra ser tão duro Comigo mesmo, né? Vale Tá ligado Tá rolando um Tá rolando um gameplay Tá focando um gameplay Tá ligado? Devia ter Comprado no dia que lançou tudo Mas gravar de câmera Não é legal Se estão vendo agora Eu devia Você nem trabalhava Já fazia muito Até perdi uma boa parte Da HUD Que enche o negócio Daquele especial Hoje eu poderia até jogar Um Jogar um Playstation 4 Pra um PC Ou até mesmo um Playstation 5 Se eu tivesse comprado Mas também não faço questão Prefiro ter um PC bom Mas o Playstation 4 Tá super aquecendo Então eu tenho que comprar Um cooling pad Pra Playstation 4 Pra gente fazer tipo Shadow of the Colossus Remake Tá ligado? Colar que é um antigo Bolinha do Playstation 1 Ou aqueles jogos proprietários da Sony Acho que tem Ratchet & Clank Também é Remake Que eu peguei do meu amigo Minara Que era o Strider original E... Bom Aquela velha história De isso aí Quebrando tudo É... Eu vou pegar todos os itens Que eu sei aí no... Na demo É, a primeira fase É uma que eu sempre lembro Na maioria dos jogos Que eu jogava muito Tá ligado? Sei onde está todos os itens E tudo mais O problema vai depois Que eu realmente A minha memória falha Tá ligado? E... Quando a gente for detonar Isso daí Já vai estar até um pouco saturado Mas... Porque eu já vi que... Ah é, eu só tinha demo Essa época Depois que eu comprei Já fez aí... Mas na mesma época Comprei na mesma época Isso daqui foi quando? 2014? Eu comprei na mesma época 2014, 2015 Eu joguei esse jogo De cabo a rápido E aí... Tá até escrito errado Aqui o nome do jogo Tipo bom Tempo que eu faria Até mais rápido Se eu já tivesse a placa Mas... Bom... É... Esse Battle Royale Que eu marquei aqui Era um tipo Smash Bros. de Playstation De boa Passa o meu tempo Que bagulho Depois que eu ganhei a placa Só comprar jogo Não vai ter muito problema De fazer vídeo E... Também já vou trocar o play Vou começar a trabalhar No que vem Eu fiz a melhor coisa Que eu poderia fazer Não tenho um PC Mil vezes melhor Do que continuar comprando Play e placa de captura Então... Ficou muito limitado No começo Mas mano Virou uma paixão Tá ligado? Não é muito melhor Muito superior A experiência do console Sem contar Tipo a customização Porque o PC O conceito do PC É você customizar O personal computer Ao contrário dos microcomputadores Isso eu li de um livro De hardware Em japonês Isso é do japonês É de qualidade O conceito do PC É você poder customizar As partes do computador Entendeu? E o controle Mete um big picture Mete um jogo Que tem suporte Para o controle Tá tudo certo Não tem problema É muito superior A console É muito mais fácil De gravar Tem uma série De softwares Embutidos Das placas de vídeo Tem OBS É muito superior É realmente Não tem como dizer Tá ligado? Muito superior Até mesmo Comprar placa de captura Você captura direto Da placa de vídeo Entendeu? Tipo É muito melhor É muito melhor Então placa de captura Tipo Eu tenho uma HDMI Vagabundo Ela não captura Com o mesmo nível De detalhes Com uma vermedia Mas eu vou gastar 500 reais No bagulho que só serve Para capturar de videogame Pô Pelo amor de Deus Mano Eu compro coisa Muito melhor Com o computador Eu aumento Aumento memória RAM Eu faço uma pá de coisa Agora comprei Com o paquinha de captura Desculpa O PC Master Race Ainda vem a mesma O console é bosta Desculpa Essa é minha opinião É uma opinião Cada um tem a sua experiência Mas assim Em termos de hardware Objetivos Tipo O PC é muito melhor É a melhor plataforma Não tem jeito Novidade Eu acho que Eu emo Melhor evolução Que eu tive Foi sair Do console Passant Para virar PC Master Race Qualquer coisa Eu não tenho Sombra de dúvidas Cara Estou bem honesto Porque Play 4 Eu prefiro muito mais Emular os jogos Lógico que eu adoraria Ter uma coleção de console Mas eu prefiro muito mais Emular os jogos E de repente Quando começar a ganhar Ainda mais grana Pegar um Retropad Do que Gastar dinheiro Comprando console Eu vou ser bem honesto Mesmo os consoles retro Dá para emular tudo Eu vou emular até Play 2 Quero que eu mais Tinha dificuldade de emular Acho que Play 3 Também já deve dar para emular Por RPC 3 Por RPC 3 Por RPC 3 Por RPC 3 Não tem problema Não é É o emulas A gente Ajuda financeiramente As desenvolvedoras Conforme dá Principalmente quando Eles lançam Relançam Os jogos antigos Mas o que não dá A gente emula Porque é o único jeito Que a gente tem De preservar No passado Outro cara O PC bom Dá de 10 a 0 Na kill Você gasta até menos Exato Por uma qualidade De vídeo melhor Na época Hoje o PC Está mais caro O hardware Sempre foi caro Mas Mesmo assim O hardware Ele ainda tem Uma capacidade De você trocar as peças Você não começa Com as melhores peças Mas depois compra Peça por peça Vou rodar muito mais coisa Tá ligado Aí eu vou pegar Uns itens aí De boa Não tem muito segredo Não aqui É só meter pau Nos caras O PC querendo ou não Não é todo mundo Que vai ter o PC top Mas é muito democrático No sentido Tipo Acesso a mais pessoas O PC não tem jeito Você pode ir Reconfigurando o PC Com o passar do tempo Conforme A sua budget Conforme o seu orçamento Para aí Sai cortando todo mundo Corta sua mãe Seu pai Dinheiro sempre vai ser Uma restrição Por mais que você Seja Ter mais dinheiro A questão de sua restrição Vai ser menos limitada Mas ainda você vai ter Uma restrição orçamentária Porque os recursos São limitados Então ficar reclamando Tipo De questão de recursos O que eu já consigo fazer Com o hardware Que eu tenho É brincadeira Tá ligado Não precisa investir Tanto O importante É a gente ser adulto Trabalhar Ganhar dinheiro De forma honesta Tá ligado É Oportunidades vão surgir Desde que você se prepare Para elas A gente tem muito acesso A informação E não se apegar Tanto as coisas Terreno A partir do momento Que eu comecei A ter mais coisas Eu percebi Que beleza A gente tem que cuidar Das coisas Que a gente tem Mas A gente tem que ser grato Pelo que a gente tem Também Cada momento Seu momento Então eu já tinha o Play 3 Que já era um console ótimo Para a época Então lógico Não tinha a questão De gravação Até o Play 4 Você precisava De placar de captura Mas porra Tinha um console bom Entendeu Não tinha muito o que reclamar Mesmo não trabalhando Se bem que eu queria Trabalhar realmente Para comprar minhas coisas Isso aí Que não perdoa ninguém Sem depender Da boa vontade Da minha família Que já fazia mais O suficiente por mim E me sustentando Sou rebelde Sou um cara nervoso Uma família estruturada Uma família boa Uma família que eu gosto Que eu me deu bem Que não tem Abuso psicológico Na minha família Que muitas famílias tem Eu tenho que dar graças A Deus Tem que dar graças a Deus Tem que dar graças a Deus A minha família Amar a minha família Com todos os problemas Que a gente tem Eu sou eternamente grato Eu quero estar sempre Próximo da minha família Não importa onde eu moro E não importa a situação Eu amo pra caralho A minha família Eu tenho que ser grato Eu tenho que ser grato Mas por outro lado A gente também Quer ser independente Tanto para ter As nossas próprias coisas Quanto para eventualmente Até ajudar a minha família Uma coisa que me enchei De alegria Quando eu comecei Fazendo meu dinheiro Poder ajudar a minha mãe Que eu já estava Em um momento ruim Agora ela está Em um momento melhor E ela me ajuda Então assim É parceria É um clã A gente tem que manter O clã A medida que você tem Uma família bem estruturada Você tem que manter O seu clã Senão você vai formar O seu próprio clã E se a sua família Se a sua família é biológica Você tem problemas com ele E tudo mais Mas é bom É uma coisa que Enriquece a alma Pra caralho Família é uma das coisas Que eu não fecho Eu estou fechado Quer dizer Eu não abro pra ninguém É meu clã Eu sou tira Foda-se Sou ariano Sou aqueles caras que Ariano caralho Eu estava numa época Que eu curtia a astrologia Passado negro Do pequeno Metal Numix Fica nervoso Sou frango Nossa Nervoso Sou de adolescente Mas que a testa Estava alta Para falar essas coisas Caralho Dava com essa vozinha Grosso Sou menino Não tem ninguém Mas Porra Eu sou um cara que Estou muito nervoso Estou muito frefoso Eu sou nirvana Vou cortar os poucos Que nervoso Chegou Que nervoso Nossa Que nervoso Não Mas a raiva realmente Sempre foi um problema Na minha vida Isso daí é falta de fazer Exercício físico É isso que dá raiva No cidadão Você não bota as coisas Rui pra fora Tá ligado Igual o Woodstock 99 Meu negócio é sair quebrando tudo Isso que é da hora Quebrando tudo Não, mas é irado Uma coisa que é verdade Sobre Strider É que Esse jogo é muito estiloso Tá ligado Strider Hill É um puta personagem O cara fala Ah, Mega Man Fertil Mega Man de Borota Não sei o que Ah, Jesus Mega Man de Nerd Mas, mano Mega Man é da hora É viadagem do caralho Se pegar os tipo Mega Man clássico É viadagem do caralho Mas é muito legal É legal É legalzinho, mano É legal jogar uns joguinhos cartuniscos de vez em quando, mano Eu odeio essas viadagens de joguinhos de plataformas caralho Ah, todo mundo tem O seu O Beauty Pleasure O Mega Man Sou viciado em Mega Man mesmo É, acontece Até hoje Passaram o que, ó Nove anos Eu ainda sou, mano Dez, né? Você foi jogar a Série X lá Que é a que eu gosto Velho, você quebra tudo, mano Você chega lá Você quebra... Não, realmente A Série X é um pouco mais madura Do que a original Mas ainda assim É Mega Man, tá ligado? E é legal pra caralho Eu não tenho problema, velho Problema Masculinidade frágil Do caralho Ah, é uma ignorância mesmo Mano, eu acho que a vida intelectual me deu algumas coisas que eu parei de ligar tanto, tá ligado? Acho que quando a gente é adolescente, a gente tem umas neuras tão idiotas, tá ligado? Mas tá bom, né? Faz parte, faz parte do processo de amadurecimento O bom da adolescência é que ela passe Até eu que quis pular a juventude pra manter minha sanidade e já fui jovem um dia Aí os caras falaram, porra, meu Vai jogar os clássicos A gente tem que olhar com uma certa ternura também pro passado E não simplesmente com vergonha Que nem quando eu apaguei todos os meus vídeos da Adon Papel Games Acho que foi nessa época, né? Jovem é uma merda Lá que tem aquelas viadas E hoje eu teria muito menos vergonha dos vídeos da Adon Papel Games Que esses vídeos aqui ainda assim eu não apago Tá, gente Mas se eu for parar pra olhar mesmo, é uma série foda pra caralho Não, é, é da hora, é da hora É muito da hora Mas é a viadagemzinha, né, mano? Robozinho By the way Não, eu adoro, não é mal É, era isso O negócio sai quebrando High level comentário Tudo, meu Isso que tem graça no jogo Cês tão vendo que a câmera desfoca Eu não tô vendo nada, na verdade Tô tentando enxergar até agora Isso é uma merda Aposto que o pessoal de casa aí também A câmera HD, ela dá aquelas desfocadas Porque ela não é uma placa de captura, tá ligado? Não é pra gravar gameplay E é bem desregular Ah, o gameplay é um sentimento Isso daí me falta muito, muito, muito Meu Deus, cê tem que saber mexer mesmo Se eu for gravar gameplay de câmera, é uma desgraça Não, tá tudo errado Pelo menos dá mais daquele celular Olha lá a flexão Aí, ó, fazendo uma flexãozinha pra manter a forma É... Cara, eu tinha que fazer essa piada, velho Foi mal Aí, se foi mal, estragou a piada, né? Eu não me per... Eu não me desculpo por piada nenhuma Eu só espero o processo Eu até pensei, mano Na hora que eu for narrar Depois eu tenho que fazer a flexãozinha Se não... Quem se desculpa é moderno Que pede desculpa por ser homem Eu sou tóxico mesmo Não, mentira Eu não sou tóxico Não é mais, né? Eu sou contra a modernidade Eu queria essa piada interna Porque é demais, cara Errou a plataforma, hein? Esse daqui é Skillisho que fala É mítica Eu vou fazer muito na hora do... Não, já estragou Falou muito da piada Tipo, é uma coisa que a gente vai encontrando mesmo, né? Do detonado pra valer também Ah, guys, é isso, né, mano? Deixa eu só ver Que eu falo mais bosta Falo nada É mito, véi Falo nada Jesus Cristo Isso daqui envelheceu igual vinagre Esses berranks aí também tinham no original Só que não era esse modelinho tridimensional brisado Era só um papel, tá ligado? Ficava flutuando Agora eles fizeram um modelinho brisado Que é muito verossímil, né? Tudo brisado Tudo brisado Todo dia você encontra um bagulho assim Escrito igual aqueles modelinho de cinema 4D, tá? Meu irmão, você quer realismo? Vai jogar Shadow of the Colossus, pô Obrigado Vem que Shadow of the Colossus Você mata um gigante de pedra, né? Girando assim, é... Berranks Isso daí eu encontro na escola, na rua É um negócio super... Escola, véi Cringiolos Quem vai pra escola? Ah, foda-se é um jogo Ah, vai chegar o negro louco, hein? O bagulho é matar a aula da facul pra jogar play na saraia, pô Do Dead Space O que vocês fazem? Pelo visto, já era play 4, mano Porque no play 3 eu já tinha Ó o corte da tela, que bosta ficou Isso daí não vai ter mais, não, tio Prometo, rapaziada A tecnologia vai evoluir É só enquanto tem que me virar com isso daí Porque é uma bosta Eu tenho que botar umas 10 caixas de sapato pra gravar o bagulho Isso! Era isso que eu queria pegar, tá ligado? Tinha tipo umas 10 caixas de sapato, mano Eu lembro nitidamente até onde, pô Ah, isso aí... Mais ou menos, mano É, mano, a gente aprende, tá ligado? A gente dá os nossos pulos, mano É isso que eu acho legal, tá ligado? É isso que eu acho que eu enxergo o valor, tá ligado? A câmera é isso aí quase igual uma porta de captura, cara E uma vez de AC2, cara, eu falei Mano, como que o cara fez isso com a câmera, entendeu? E eu... Uau, nice graphics Não, não consigo Ainda mais que o Vegas, hein? Ah, eu acho que eu vi uns vídeos de AC2 na época que eu gravava de câmera, mano Pô, os caras davam os pulos, mano É isso Tem a resolução Boa, mas não corta a TV direito quando você grava muito longe Não, da hora, da hora, da hora De qualquer jeito Ah, eu partiu o cara em dois... Ficou da horinha, tá aí Resultado Horrível Olha, olha que desfocado, mano Olha lá a xenofobia O segredo pra dar um pau no cara do Dead Space, cara É... você dá umas... Olha, parece muito o cara do Dead Space Mas ele num... ou pular, mas ele nunca... E depois aparece mais dele, mano Tá, agora vocês vão ver o High Level Gameplay Vamo aí Quebrar os bagulhinhos Ó E... E sangue curto, mano Vai, ó, High Level High Level, High Level Era meio sanguinário Era da hora Mas... Ah, o jogo era meio sanguinário O cara queria Doom Eternal em 2014 O Doom Eternal veio, ó Pra... Atender nossas preces E tem um Brutal Doom 3D Que legal Isso aí corta O cara tava alimentado na mamadeira de Brutal Doom e Huntersman Robô também, né Mas porra, imagina O cara vai lá, vai matar o cara e explode assim Saiu da teta da mãe pra ir pra teta da maldade O cara deu Fica um... Fica um... Pega um bronzeado, tá ligado Essa parte lembra o cenário do X8 também Não, só se for aquela da... Aquela do... Louva-a-Deus, né Pelão Aquelas fases, tipo... Solta o bagulhinho Ah, tem esse boizinho, pá, isso aqui Bom, rapaziada Tem até uma versão depois que eu gravei em 2016 Com, né Uma placa de captura que presta Mas eu... Tô atrasado pra assistir desenho pro meu pai E isso não é bem-me também Então é isso Se vocês gostaram, né Deixa aquele like Fala o que é mais desses vídeos Eu tô numa pegada de fazer muito vídeo sem noção Mas... Aqui o canal Metal Nome Que isso é um canal de vida intelectual É... Então esses vídeos São vídeos spin-off, tá? Mas por mais que vocês achem Hum, tá tendo muito vídeo spin-off ultimamente Com spin-off, entendeu? A Capcom não... A Capcom não... A Capcom não metralhava o spin-off do Mega Man? O cara é muito Mega Man, né? Não metralhava o spin-off do Mega Man? Mas depois começou a fazer coisa boa? Na verdade não começou, né? Mas eu prometo pra vocês, mano A gente vai voltar Ainda tô aqui com a vida intelectual pra ler Com vocês E o Mário Ferreira dos Santos Não esqueci Não esqueci E depois que eu terminar esses Eu vejo aí uns projetos mais antigos Que eu fiquei de terminar Acho que é a vida intelectual mais antiga Que tinha que fazer Mas esses vídeos dão menos view, né? Então a gente vai pro que dá mais view Que é react de comunista Não Vai tomando o cu Não quero mais fazer essa bosta Para de me pedir pra fazer react, caralho Beleza? Quando eu tiver com um ótimo humor Talvez eu faça Então Like, se inscreve Ba-ba-ba Ativa o sininho Faz amor e empatia Cante com o bem Sou sad boys Vai tomar no cu Cante com o bem Meu único senhor E meu único ídolo É Jesus Cristo E é isso Fiquem todos com Deus E quem não acredita em Deus Vá pra puta que pariu É isso aí Mentira Eu vou orar pela sua conversão E pela salvação de sua alma Ainda assim Eu quero o seu bem E é nóis Fui Adeus, filhos